Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas do dia de hoje chega triste notícia que envolve o nome de um dos mais renomados comunicadores da nossa televisão brasileira, o apresentador e jornalista César Tralli, atual comandante do jornalístico Jornal Hoje, exibido nas tardes da Rede Globo de televisão. Comunicado, gente, acaba chegando? Situação que acaba preocupando? Aproveito e pergunto pra você o que você acha do jornalista? Considera ele um bom comunicador? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Trago informações entre estecedoras a respeito do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, famoso, a gente tá acompanhando, né? E sabe que ele teve aí momentos de piora e também de melhora em seu quadro de saúde, desde que travou uma grande batalha pela vida. Após ter sido diagnosticado com câncer, todavia, gente, chega? Informações diretamente do hospital, informações nada boas. Notícia que acaba sendo confirmada agora há pouco e aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação. E mais, ex-marido da cantora Preta Gil, após separação conturbada, no momento, inclusive, que ela tava lutando, né? Contra um câncer. Agora, gente, ele acabou quebrando o silêncio. Após meses, né? Da separação, ele se manifestou pela primeira vez e fez aí um desabafo que vem surpreendendo a todos. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve o ex-marido da cantora Preta Gil. Informação que ganha aí nessas últimas horas as manchetes de vários veículos de comunicação, do qual dão conta que Rodrigo Godoy acabou se manifestando pela primeira vez, quebrando o silêncio. A informação, inclusive, foi divulgada por meio do portal de notícias O Dia, que dão conta que ele se manifestou por meio de suas redes sociais e gravou um vídeo. E relatou a dificuldade que tá tendo de seguir sua vida desde o fim do seu casamento conturbado. A gente lembra que eles terminaram o casamento durante o tratamento que a cantora vinha travando. Além também de polêmicas de traição por parte do personal trainer. Abre aspas, quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente, exclusivamente em busca de paz. Eu não quero guerra com ninguém, eu não quero brigar com ninguém, não estou aqui pra me justificar. Estou aqui pra reconhecer meus erros e de alguma forma pedir desculpas publicamente. Coisa que eu já venho fazendo no meu particular. Ao longo desse um pouco mais de um ano, meus trabalhos mentais, minha terapia me ajudou muito a tomar essa decisão. Inclusive tem me ajudado muito a manter a cabeça no lugar. A internet não é um problema. O problema são seus juízes, os implacáveis juízes de plantão da internet que estão ali do outro lado e não fazem a ideia do quanto eles estão causando. Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contra a própria vida. É terrível. A internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela sim. Infelizmente o tempo não anda pra trás pra que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente. De uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa. Mas não adianta eu vir aqui gravar esse vídeo, pedir desculpa, pedir perdão, não me arrepender. Não vai fazer voltar o tempo e mudar o que vivi. Mas eu estou aqui pra tentar amenizar alguma coisa e dores causadas. A gente tá nessa experiência de vida pra buscar evolução. Eu sou muito grato a Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos emocionalmente. Eu não estou aqui pra falar quem eu sou, quem eu fui durante toda a minha trajetória de vida. Os nossos amigos da intimidade que viveram no nosso íntimo, eles sabem quem eu sou. Eles sabem o quanto que eu vivi com ela, pra ela, quanto que eu me dediquei. Porém o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso. Eu preciso dar continuidade a minha vida e não é justo que eu seja crucificado, apedrejado, perseguido pelo resto da minha vida. Pelo resto da minha existência, como se eu não tivesse direito de reconstruir minha vida. Não tô aqui arrumando confusão, não estou aqui pra brigar com ninguém. Isso aqui não é justificativa de nada, só um pedido publicamente de desculpa, de perdão, em busca de paz. Falou ele em alguns trechos do vídeo que foi publicado em suas redes sociais. Mas e você, o que achou, né, do desabafo de Rodrigo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia, gente, que chega que envolve o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que acabou tendo seu quadro de saúde atualizado no dia de hoje, diretamente do hospital do qual emitiu um boletim atualizado a respeito de sua atual situação. E através das redes sociais, a equipe de Anderson compartilhou esse novo boletim. E a notícia que chega, galera, não são das melhores, já que é confirmado que esse grande artista que brilhou, né, tanto, nos palcos, trazendo alegria pra muitos fãs e admiradores, infelizmente precisou voltar pra unidade terapia intensiva. Devido a um quadro de insuficiência renal, ele precisou ser transferido pra UTI, abre aspas. O Hospital Unimed Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos, diz o boletim médico assinado pelo diretor médico da unidade de saúde. E a última notícia que chega, gente, envolve o grande e querido apresentador e jornalista César Trali, conhecido por sua trajetória bastante marcante e contribuições significativas pro jornalismo. Notícia, gente, que vem repercutindo e que foi divulgada em vários veículos de comunicação, envolvendo aí esse grande comunicador, que ao longo de sua trajetória acabou se destacando por seu profissionalismo e sua capacidade de transmitir notícias com sensibilidade e também empatia. O atual âncora do jornal hoje tem sido, né, muito elogiado por suas abordagens humanizadas, que acabam aproximando a audiência dos assuntos tratados, mesmo os mais difíceis e sombrios. A gente sabe que o jornalista também é casado com uma querida apresentadora, a Tiziane Pinheiro, atualmente é a apresentadora do Hoje em Dia, e junto eles são pais da pequena Manuela. Todavia, a gente chega a informações, notícia, é claro, que acaba gerando uma certa preocupação em relação à saúde desse grande jornalista, e foi inclusive publicada por meio do portal de Notícias Terra, que dão conta que na manchete publicada diz o seguinte, abre aspas, Saúde de César Trale faz vidente dar importante alerta ao âncora do jornal Hoje da Globo. Fazer uma revisão? Já aproveito e pergunto para você, você acredita em previsões de vidente? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Pois bem, pessoal, César Trale acabou sendo alvo de um alerta bastante importante deixado pela vidente Erika Dias. A sensitiva utilizou as suas redes sociais e deixou aí um recado para o jornalista César Trale, pedindo para que o marido de Tiziane preste mais atenção em sua saúde, que ele inclusive realize alguns exames com foco na questão sanguínea. Ela destacou, galera, que esse alerta não seria para assustar o comunicador. Abre aspas, eu vim para falar para vocês a respeito de César Trale, falou a vidente. Durante o seu alerta, ela acabou falando em um trecho que como que César deveria proceder. Abre aspas, o homem dizia que era para ele cuidar, fazer um check-up. No lado sanguíneo, ou seja, fazer uma revisão não era para assustar, mas também não podia deixar de lado. Falou a sensitiva em um vídeo publicado em suas redes sociais. Mas e você, o que acha do comunicador? Deixe sua opinião aqui nos comentários.